e aqui eu trouxe duas ideias sobre vídeo dá uma olhada você pode fazer o teu vídeo em casa considerando que você dá aula num curso presencial você pode fazer a gravação da tua vídeo-aula em casa para fazer um complemento didático ou se você não leciona no curso presencial mas você lecionando você pode às vezes tem um trabalho profissional de n segmento e você pode oferecer um curso de internet também independente se você tem se você leciona no curso formal por exemplo um curso médio ou superior técnico ou se você tem uma atividade profissional diversa e produz o teu treinamento para internet você pode ali ó fazer produção de aulas resumo para ajudar a pessoa a tirar dúvida para ajudar a pessoa a se orientar no conteúdo você pode fazer aula de resolução de exercício imagina você sabe por exemplo você dá uma disciplina de álgebra e sabe que tem ali um determinado né um determinado item lá naquela disciplina um dentro do conteúdo de cálculo diferencial essas disciplinas que os alunos quase não tem não tem dúvida você pode fazer a gravação da resolução do exercício então essa resolução você pode fazer simplesmente na mão escrevendo ali no papel e e filma o papel e você faz essa essa resolução do exercício e o aluno vê então tem formas que você pode fazer e também demonstração de software por exemplo o em um curso de computação a gente tem muito treino em cima de linguagem ou de ferramentas e aí você pode usar a produção do vídeo para fazer demonstração de software para se pode fazer o uso do vídeo para para que o aluno veja determinados itens por exemplo como que eu uso um bloco de condição como que eu faço uma passagem de parâmetro na função você pode ir lá e escrever né demonstrar como que escreve o código e o que que seria esse em casa esse em casa seria um local que você tem um ambiente favorável pode ser um cantinho na sala pode ser um cantinho no escritório como eu tô aqui agora na minha mesa pode ser em algum local que você tenha um ambiente que tenha um pouco de silêncio e tranquilidade para você gravar além de poder gravar em casa eu não entrei no mérito ali mas você pode também fazer essa gravação externa por exemplo você é de uma área de educação física se você é de uma área de educação física você pode fazer a gravação da tua aula num parque por exemplo pode fazer numa externa enfim tem toda uma variedade que você pode fazer de vídeo aulas em um local e nesse um local uma das possibilidades é na sala de aula como que o professor pode gravar a tua aula em sala de aula o professor pode simplesmente usar o teu usar o seu smartphone ou usar uma uma câmera que queira posicionar em algum local o professor pode usar uma webcam por exemplo eu tô aqui usando uma webcam para fazer a transmissão essa webcam poderia estar conectada no meu notebook em sala de aula e gravando a minha fala então assim tem formas que eu posso tá fazendo então além de poder gravar com a webcam em sala eu posso como uma alternativa gravar a tela do computador de forma que tudo que eu faço vai ficando gravado e o aluno vê depois essa demonstração do software ou o aluno vê o powerpoint conforme eu fui explicando eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem já adianta que vai ser um treinamento com preço bem acessível para você ter uma ideia olha o conteúdo sobre requisitos de gravação eu vou falar sobre ambiente iluminação equipamento de filmagem microfone conhecimento técnico softwares que você pode usar para editar para captar eu vou falar sobre criação de roteiro sobre o teleprompter eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter porque o teleprompter geralmente é caro mas assim com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop né tem tem solução de software gratuita tem solução de software pago que você consegue ter que funciona muito bem e eu vou falar também sobre dicas da produção é preparação de ambiente cenário planos de vídeo os equipamentos possíveis webcam filmador enfim então assim ficou um conteúdo muito denso ficou um conteúdo muito denso então se você tem interesse numa próxima turma e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta manda um e-mail para esse aqui ó contato arroba sala de aula ponto online manda um e-mail para esse endereço e falou tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo aulas eu guardo o teu e-mail quando eu for disponibilizar uma turma você vai ser avisado de imediato tá bom então então e aí e aí e aí e aí